Cultura Racional, Universo em Desencanto, 17º fascículo da Réplica, página 46 O término da confusão da vida, sendo a imunização racional a solução verdadeira E assim, vivendo desta forma, vivendo de sonhos, fantasias e ilusões, é que chegaram a este ponto Incrível, mas é verdade De todos viverem contra si mesmo Quem vive de sonhos, fantasias e ilusões, vive contra si mesmo Porque quem vive sonhando, nada sabe, nada conhece Pensa que sabe, pensa que conhece, mas por estar sonhando, nada sabe Quem vive de ilusões, a mesma coisa, e quem vive de fantasias, também Então a vida passou a ser tudo isto que está aí, sofrimento e mais sofrimento Quem sonha, vive de aparência, e quem vive de aparência, cai no ridículo E quem cai no ridículo, é um demente com aparência de bom Assim, é a vida dos infortunados A procura da fortuna do nada, para tudo terminar em nada, por a vida de sonhos ser uma realidade aparente E quem vive de aparência, prova a sua grande demência, defingir a vida toda de ser o que não é Pensando, aparentemente, julgando ser tudo na vida Até que, no fim das contas, a vida passa, porque não deu conta do que era a realidade da vida A realidade da vida é um triunfo sem valor E por ser um triunfo sem valor, aparenta aquilo que não é E por aparentar aquilo que não é, de um momento para o outro Lá vai-se embora, o tudo aparente E dizendo, a vida é um sonho, que se finda quando terminado o sonho De forma, essa constituição de ser, saíram fora dos limites E por saírem fora dos limites, é que todos vivem a penar e sofrer A ilusão corrompe, a vaidade e a ganância destroem E aí, então, os sonhos, as realidades aparentes E que faz com que todos sofram sempre Sonhando com este berço de nada Julgando ser o que não é E tudo terminando em nada Por tudo do nada surgir E a vida não representando nada Porque tudo acaba em nada Os sonhos das aventuras Os sonhos das experiências Os sonhos da ganância Os sonhos das ambições Os sonhos das aparências Os sonhos de querer ser o que não é E assim, a vida com uma infinidade de sonhos Todos sonhando Julgando e sonhando Que a vida é de propriedade sua E de repente, acabou-se a vida Acabou-se o sonho Tudo é passageiro Tudo passa Como passa a vida E assim, constituíram Esta fórmula de sonhos E hoje o mundo inteiro está sentindo Os efeitos dos sonhos Os efeitos das fantasias Os efeitos das aparências Os efeitos das ruínas Que criaram para a destruição de si mesmo Hoje o mundo inteiro sofrendo As consequências da vida De sonhos, fantasias e ilusões Num dilúvio de ruínas Atingindo a todos Ruínas essas criadas Pelos próprios sonhadores E hoje sendo vítimas Das ruínas que criaram E vivendo num labirinto infernal Por terem criado o mal E sendo destruídos por ele Quem criou tudo assim Os seus próprios habitantes Então, todos sendo destruídos Pelo que criaram Todos sendo destruídos Pelas ruínas que criaram Sendo a humanidade vítima De sua própria criação E assim, um dilúvio infernal Criado pelos seus próprios habitantes E que estão sendo vítimas Daquilo que criaram Criaram os males Para a destruição de si mesmo Por fazer de sonhos Fantasias e ilusões Realidades Aparentes E daí Agora sendo vítimas Do que criaram E adotaram Sendo A própria humanidade Causadora De sua própria destruição De sua própria destruição Do seu próprio desespero Do seu próprio infortúnio De sua própria agonia Por admitir sonhos Ilusões E fantasias Como realidades Agora todos sendo vítimas Tinha que falhar Tinha que falhar E tudo falhou E tudo procurando E tudo procurando A realidade E tudo a procura Da verdade A realidade das verdades O resultado É que tudo se acaba Acabando de uma forma E se transformando De outra Até Chegar no seu verdadeiro lugar Começou Começou tudo Como começou O alfabeto artificial O alfabeto aqui de baixo O alfabeto aqui do chão O alfabeto aqui da matéria E por ser artificial Acaba tudo Desastrosamente Porque arte Acaba Em desastre Se destruindo Por circunstâncias Naturais da natureza Por ser Uma coisa artificial Fora do verdadeiro Natural Completamente Fora Do limite E tudo que passou Do limite Caiu No vazio Em regra Da sua própria Destruição Então Tinham que chegar Por consequências Naturais Dos sonhos E fantasias E ilusões E aparências Tinham que chegar Ao ponto De más Consequências De serem Destruídos Pelos Seus Próprios Erros Quem julga Aparência Como verdade Está faltando Com a verdade Para si mesmo Quem julga Sonhos Como verdade Está faltando Com a verdade Para si mesmo Quem julga Fantasia Como verdade Está faltando Com a verdade Para si mesmo Então Então Os seres Criaram Os males Para sua Própria Destruição Para serem Vítimas Dos males Que criaram Então Quem São os culpados Do mundo Estar Nessas condições Os seus Próprios Habitantes Que criaram A própria Destruição De si mesmo Mas Tudo Tinha que chegar A este ponto Por terem Os primitivos Abandonado O alfabeto Do verdadeiro Natural Que existe Na palma Das mãos De todos Existe A planta O mapa E a bússola E o alfabeto Do alto O alfabeto Cosmológico O alfabeto Do verdadeiro Natural O alfabeto Que descreve Os destinos Certos De todos Mas Uns tantos Abandonaram E os que Continuaram Com o alfabeto Todos Voltaram Para O seu Verdadeiro Mundo De origem O mundo Racional E os que Saíram Fora do limite Do alfabeto Para darem Expansão Aos seus Gostos E suas Vontades Pela Expansão Do livre Arbítrio E da vontade Como a estão Até hoje Com o livre Arbítrio E a expansão Da vontade Foi o que Se deu Criaram E inventaram O alfabeto Artificial Então Toda a humanidade É vítima De seus Primitivos Ancestrais Deixaram O alfabeto Certo Natural Do mundo Racional Para criarem E inventarem E inventarem O alfabeto Artificial Que motivou Toda esta vida Desastrosa E tempestuosa Toda a humanidade Sendo vítima De seus próprios Ancestrais Que foram Os primitivos Que viraram As costas Para o certo E achando O errado Muito melhor Como até hoje Assim são Uns querem O certo E outros Querem o errado Uns Acham que Errando É questão Bem E outros Não admitem O erro De jeito Algum De forma Alguma Outros Prezam O certo Como até hoje São Assim Porque Abusam Do livre Arbítrio E da livre Expansão Da vontade Não está aí O certo Em suas mãos O certo Dos certos Mas Outros Não querem Saber Do certo Outros Erram Com consciência E sabem Perfeitamente Que Estão errando E admitem O erro E não admitem O certo Outros Impugnam O certo E outros Adoram O certo Porque É do certo Que todos Precisam É do certo Que todos Necessitam Para que todos Fiquem Bem É o bem Que todos Precisam É o bem Que todos Necessitam Mas O mal Adora O mal E vive Mal E não Quer saber Do bem Então Então Há os Equilibrados Com consciência Com consciência E os Equilibrados Com consciência Então Toda a humanidade É vítima Dos seus Ancestrais Primitivos De longas eras E de veteranos Séculos Que toda Toda essa Criação E informação Já vem De longe Os atuais Viventes São Vítimas Das invenções E criações Dos primitivos Seres Que deram Início A tudo Isso Que existe E vem Prejudicando A humanidade Não São Os viventes De agora Os culpados De tudo Que está Se passando Sim Os primitivos Que deram Início Ao alfabeto Material E artificial As novas Gerações Todas vítimas Dos erros Dos primitivos Quando Aí nasceram As novas Gerações Já Encontraram Todo este Modo E esta Forma De vida Portanto As novas Gerações Não São Culpadas E sim Culpados Os antigos Os primitivos Os iniciadores De tudo isto Que aí está Mas agora Passa O mal E passa O bem Aparente Como tudo passa E está Aí Em mãos De todos A recuperação De toda A humanidade Está aí A fase Racional Para a salvação De todos E a volta E a volta De todos Ao seu Verdadeiro Mundo De origem Ao mundo Racional Então está Passando O bem Aparente Está passando O mal E agora Está aí A verdade O bem Verdadeiro A solução Final De toda a humanidade O juízo Final O juízo Final O juízo final É a volta De todos Ao mundo Racional Então Isto é Para verem Que As novas Gerações Não são Culpadas Porque Porque Quando Aí Nasceram Já Encontraram Tudo isto Assim E assim Os primitivos Que criaram O alfabeto Artificial O alfabeto Do mal Os iniciadores Do magnético Os que Motivaram A ação Magnética Em evolução Com seu Progresso Artificial O alfabeto Magnético O alfabeto Artificial Os primitivos Que abusaram Do livre Arbítrio Criadores De todo Esse dilúvio Infernal Por Abuso Do livre Arbítrio Como Até hoje Todos Têm Livre Arbítrio E abusam Do livre Arbítrio Abusam Da Livre Expansão Da vontade Até hoje E por Abusarem Do livre Arbítrio É que Está aí Os maus Contra os bons É como Estão vendo Aí Os maus Custam Admitir O bem De si mesmo Renegam O bem Presam O mal Devido Livre Arbítrio Escolhe O que Deseja Pela Livre Expansão Da vontade Mas O mal É como Estão Vendo Por si Mesmo Se Destrói E o Bem Cresce E vai Sempre Bem Refloresce E aparece O bem Cresce E o mal Desce O bem Progride E o mal Regride O bem Ama O amor A paz E a fraternidade O bem O bem É o amor É tudo De bem De belo De lindo De dócil De limpo E perfeito O ruim Mais Mais E assim Para as classes Inferiores Classes Dos irracionais E o bom Subindo Sempre O bom A caminho Do seu verdadeiro Mundo De origem O mundo Racional E assim O bom Subindo E os maus Descendo Os maus Pertencendo A categoria Do magnético Inferior O magnético Inferior É o magnético Do animal Irracional E o magnético Superior É o magnético Do animal Irracional E agora Em sua retirada Por prevalecer Aí na terra A fase Racional A fase Dos eternos Do mundo Racional Então Todos dentro Dessa fase Estão A caminho Da eternidade Que é o seu Verdadeiro mundo De origem O mundo Racional Então O bem Sempre O bem Vai se multiplicando Sempre Para um bem Muito maior Que é a volta De todos A eternidade É a volta De todos Ao seu Verdadeiro mundo De origem O mundo Racional Então O mundo Passando por Essa transição Medonha Isto é Isto é Uma fase Passageira Porque Está aí Na terra A redenção De todos A fase Racional Então O Racional Trata de Equilibrar Todos E salvar Todos Tudo isto Que está Passando no universo É passageiro É um Desajuste Por mudança De fase Natural Da natureza E por isso O mundo Está agora Em andamento De sua Recuperação De tudo E de todos Porque Quem rege A natureza É a fase Racional E a fase Racional Normalizando toda A situação Universal A verdadeira Divina Providência É racional E a divina Providência Na terra Que é A fase Racional Normaliza Racionalmente Toda a Situação Universal Portanto Tudo isto Que está Se passando No mundo É um Desequilíbrio Natural Passageiro Por circunstâncias Naturais Da natureza Então As glórias Das glórias De todos Está na terra Está aí Na terra A imunização Racional